Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e espero que esteja tudo bem com vocês e seus familiares. Hoje nós vamos fazer uma peça diferente, presente para as mulheres. Mas isso significa que os homens podem fazer para dar presente para suas esposas, sua namorada, sua mãe. Olha gente, eu falo que ela calça modeladora milagrosa, porque realmente ela reduz bastante os centímetros ali na barriga e na cintura, tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazer essa peça. Um outro detalhe, os moldes, né, é tamanho M, tá? Essa aqui, tamanho 44. Estão aqui abaixo o link para baixar os moldes em PDF, tá? Tamanho natural, ok? Então, quero avisar para vocês também que em breve terão mais novidades, tá? De peças diferentes. E nós temos também o grupo Lulamper, que é onde eu posto foto dessas peças, deixo lá foto dos moldes, né? Quem tiver interesse em participar desse grupo, esse grupo é para os inscritos no meu canal. Se inscreva no meu canal, aqui embaixo tem o link, peça participação que eu aprovo com muito prazer. Mas se não quer participar desse grupo e gosta do que eu faço, não se esquece de se inscrever no meu canal, que ajuda bastante. E a todos vocês, meus inscritos, muito obrigada por estarem comigo, pelos comentários, tá? E me sigam no Instagram, gente. O meu Instagram está com bastante gente já e tem bastante peças lá também. E sempre tem algumas novidades, tá? Então, vamos começar a fazer. Então, gente, nós vamos fazer o tamanho M. Os moldes. Esse aqui não tem como ensinar, tá? Porque isso aqui é curso para modelagem, tá? Eu já estou deixando ele, os moldes em PDF, no link aqui abaixo, tá? Tá escrito assim, link para os moldes. Vocês vão baixar o molde tamanho real para usar, tá? Então, eu estou usando a microfibra de alta compressão. Eu gosto de usar porque ela é bem confortável, ela aperta bastante, tá? Mas é muito confortável, tá? Mas você pode usar também aquela de calça cinta, aquela laicra, tá? Agulha número 14. A linha, eu não uso, nunca usei a 100% algodão. Eu uso a vida inteira, a mista, tá? É aquela mesma linha que você costura o tecido de algodão nos teus trabalhos de artesanato, tá bom? Depois eu falo sobre o elástico, nós vamos, eu vou usar esse aqui, que é o serrilhado, mas tem outras opções, tá? Para você usar também. Então, vamos lá. Ah, detalhe, gente. Os moldes estão assim com os centímetros. Tá? Quem quiser desenhar, basta acessar o PDF e mesmo do celular você vai conseguir olhar as medidas. E desenvolve, tá bom? Então, essa calcinha aqui, de 44 a 46, usa. É claro, tem gente que usa 46, que pode acontecer de não dar, tá? Mas, a minha irmã usa 46 e dá perfeitamente nela. Eu uso 44, dá perfeitamente em mim. É lógico que a 46 vai apertar muito mais, sim, usa 46, tá? Mas, ela é para usar o 44. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho a parte da frente, tenho o reforço, que vai por dentro, tenho a parte de trás, são duas peças, e tenho o fundilho. O forro do fundilho, para o fundilho, é a malha de algodão, tá bom? Gente, então, vamos começar assim. Essa é a parte da frente, eu vou colocar o lado do avesso, e vou posicionar avesso com avesso. Eu vou centralizar essa peça, eu já encontrei o meio, encontrei o meio na calcinha também, na parte da frente, e vou centralizar essa peça aqui. Olha, bem certinho aqui, bem centralizada. Vou colocar o alfinete. Esse aqui é o reforço, tá? Da frente. Eu vou, eu coloco aqui, mas eu costuro do lado direito. Eu não consigo errar, porque eu vou colocando o dedo assim, e vou sabendo onde é que tá a peça de baixo, tá? Quem não quiser, só é fazer desse lado mesmo. Eu vou prender isso aqui com ponto decorativo, eu vou usar o zigue-zague pontilhado da minha máquina. Mas você tem vários, quem tem vários pontos decorativos pode usar. Quem não tiver, usa só o zigue-zague normal, pra prender e fazer alguma coisinha aqui. Isso aí é critério de vocês, tá? A parte traseira, coloca direito com direito. Vou passar uma costura, pezinho de máquina, o pezinho de máquina da minha, a minha máquina é doméstica, né? Já falei pra vocês, e é 0,75 o pezinho de máquina. Eu vou passar um pezinho de máquina aqui, direito com direito. Gente, eu estou fazendo com uma linha mais clara, que é pra vocês visualizarem bem. Olha como fica. Olha aqui. Tá? A parte traseira também já fiz. Fica assim. Olha, passei o zigue-zague aqui. Quem tiver overlock, usa overlock, eu tenho overlock, mas a proposta aqui é fazer em máquina doméstica. Toda ela é em máquina doméstica, que a maioria das pessoas tem, né? Então, tá aqui, ó. E não... Olha, eu tô esticando no máximo, tá? A forma que eu costuro, eu vou mostrar pra vocês, que ela não solta os pontos, tá? Então, agora, vamos fazer isso. Vamos colocar o fundilho. Vamos começar pela parte traseira. Vou pegar aqui, colocar direito com direito. Vou encontrar aqui o meio, que eu gosto de fazer sempre assim. E vou posicionar aqui. Ah, gente, isso aqui tem que colocar junto com o fundo, tá? Com o forro do fundilho. Olha, coloca aqui, ó. Fica tipo um sanduíche, né? Fica tudo no meio, parte principal. E vamos colocar aqui. Pronto, ficou assim, ó. Tá? Agora, vamos fazer isso aqui. Vamos pegar a parte da frente, colocar direito, olha, com direito. Então, posicionei aqui, olha. Esse aqui fica, por enquanto, tá assim. Tá? Na parte da frente, direito com direito. Agora, eu faço isso. Eu pego essa parte aqui, que é de trás, e venho enrolando assim, ó. Enrolo e coloco o forro. Fica dessa forma. Eu vou passar uma costura. Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Pezinho de máquina aqui e desse lado. E vou deixar dessa mesma forma pra vocês verem como é que... Isso é puxar e desvirar, ok? Gente, tá aqui. Eu fiz a costura nas laterais aqui do fundilho. Observe que não quebra. Tô esticando até o máximo, tá? Não quebra. Agora, eu vou... Só faz isso aqui, ó. Pronto. Olha como fica. Tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Sempre fica essa partezinha aqui do fundo. Olha, só é tirar. O excesso, né? É o excesso. Aqui também. Pronto. Agora, vamos fazer isso. Fica assim, ó. Tá? Agora, vamos colocar... Direito. Olha. Com direito. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu costuro pra que não... Na máquina doméstica, pra que não arrebente esse ponto. Pra ele ficar bem firme. E eu vou colocar direito com direito aqui e aqui também e passar um pezinho de máquina. Vamos lá. Pronto. Tô posicionando aqui o pezinho de máquina e começo com o retrocesso. Agora, observe o que eu vou fazer. Junto as partes aqui. Olha, as duas partes. E eu pressiono um pouco... Puxo um pouco pra frente e tô puxando um pouquinho pra trás aqui com a linha. Aqui. Ó. Vou continuar do mesmo jeito, ó. Juntei aqui as duas. Junto bem aqui as duas peças. Não é de qualquer jeito. Tem que juntar bem, tá? Deixar as pecinhas juntinhas aqui. Uma com a outra, ó. Aqui. E vou... Pego aqui. Vou puxando aqui. Pressionando um pouco, tá? Não é muito. Olha, observe aqui. Olha aqui. Eu vou esticar até o fim. Aqui, ó. Toda. Ó. Não quebra a linha se você costurar dessa forma. Ok? Então, tá aí. Já mostrei como eu costuro, né? Gente, olha que coisa linda que ficou essa calça. Aqui dentro, eu também passei o zigue-zague nas laterais, né? Olha. Tá? Olha, deixa eu dar as medidas dessa calça assim, como ela ficou, com as medidas. Aqui na lateral tem 16 centímetros. Cintura. 30 centímetros. Altura. Aqui, ó. 28 centímetros. E a perna, fazendo assim. 26 centímetros. Tá? Então, vamos lá. Feito isso tudo bonitinho. Eu tô usando aqui, eu já falei pra vocês, o elástico serrilhado, mas tem outras opções. Tá? Pra parte da cintura, vocês vão... Eu já... Ah, eu já fiz aqui. Juntei as... Aqui direito com direito e passei um pezinho de máquina em todos os elásticos. Das pernas e da cintura. Tá? Agora, vocês vão precisar, pra cintura... Deixa eu só medir aqui. 58 centímetros. Cintura. Perna. Duas peças de 48 centímetros. Tá? E observe o que eu fiz. Aqui tá a costura. Eu faço assim. Marquei aqui. Aí, essa marcação, olha. Aqui tá a costura, né? Marquei assim. Essa marcação, eu venho... Trago até o meio. Que é até essa costura aqui que eu fiz, olha. Aí, bota essa marcação aqui certinho. Isso eu vou fazer em todas as peças. Aí, eu marco. Nesse lado... E marco esse aqui também. Eu fiz isso nas três peças. Agora, observem. O que eu vou fazer... O que eu fiz aqui, eu fiz... Nas três partes. Olha. A perna. Tá aqui a costura da lateral. E eu faço isso. E marco aqui. Faz certinho e marca aqui. Eu pego essa marcação que eu fiz aqui no fundilho e trago até a lateral. Coloco bem na costura. Junto aqui. E marco. Olha, já marquei. Marco desse lado. E marco... Do outro lado. Certo? Agora, eu vou fazer isso. A mesma coisa eu fiz na outra perna e aqui. Olha, essa aqui, observe que já tem as marcações, né? Que são as costuras. Nas laterais e já tem aqui atrás. Que é a parte da cintura. Tá? Aí, eu pego só essa parte de trás. Olha. Aqui tá as costuras das laterais. E marco aqui. Vamos posicionar o elástico. Do mesmo jeito que eu vou fazer nessa perna, aqui de um lado, eu vou fazer em todos, tá? É o mesmo procedimento. Observe aqui. Eu tô colocando o elástico, dessa forma. Olha. Pegando a lateral. Olha, a parte do serrilhado tá ficando pra cima, né? Pra minha frente. Pra cima da calça aqui, ó. Pra cima do cós, né? Desse lado. E eu faço isso aqui, ó. Pega a lateral da calça. Tá aqui, ó. Posiciono esse elástico. Olha, aqui tá a costura do elástico. Eu tô posicionando aqui. Tá? E prenda. Observe a forma que eu estou posicionando. O elástico, ele fica bem aqui, ó. Essa parte da calcinha fica um pouquinho pra dentro. Ela fica pra dentro, assim, menos... Bem menos de 0,2 centímetros, sabe? Bem nessa dobrinha aqui. Nessa marcação aqui, ó. O elástico, ela fica pra dentro, olha. Olha, é um pouquinho só, tá? Quando for costurar, né? E aqui, quando eu prendo, eu já prendo dessa forma, olha. Aí, eu pego a outra marcação e venho aqui, marcação com marcação, né? Que estão as quatro marcações, olha. Coloco aqui. E vou fazer nas outras também, juntar. Fica assim. Por que que eu faço isso? Pra evitar de quando pregar o elástico, né? Vou posicionar esse elástico, ele fica a parte mais franzidinha de que a outra parte. Então, ele tem que ficar uniforme. Olha. Aí, eu vou começar. Pera lateral. Aqui. Coloco essa parte aqui da costurinha, da lateral pra trás, né? Aqui à frente, olha. E eu coloco aqui a parte de trás da calcinha. E vou começar, olha, deixando sempre esse elástico aqui pra dentro. Vou começar costurando, fazendo um zigue-zague pequenininho aqui, olha. Bem próximo ao serrilhado. Essa parte aqui serrilhada, olha. Do elástico. Começo com retrocesso e vou fazer em toda a volta. Quando eu for costurando, eu vou fazer isso aqui. Observe que a parte da calcinha, da laica, né? Da tecido, ele tá menor do que o elástico. Como é? Tá maior do que o elástico. Claro, o elástico tá menor, olha só. Eu faço isso aqui, ó. Quando eu for costurar. Entendeu? Aí, a parte que eu vou costurar, eu já prendo assim com o dedo. Pra poder costurar, tá? Então, vamos lá. Gente, só uma informação que eu esqueci de falar. Antes de eu pregar o elástico, olha, eu juntei as duas peças do fundo com zigue-zague. Pra facilitar, né? Pra quando for posicionar o elástico, nós vamos fazer agora, não escorregar a parte de baixo. Fica melhor pra trabalhar, tá? Então, eu fiz isso aqui e fiz também na cintura. Na parte de cima. Só nessa parte aqui, olha. Tá? Então, vamos lá. Observe o que eu falei, né? Já posicionei aqui. Eu faço isso, olha. Puxo aqui um pouquinho, ó. Pra deixar bem esticadinho até o limite que tá a parte da laicra. Fiz isso até onde tá marcada, aí eu prendo assim com o dedo. Aqui, ó. Pronto. Aí, eu sei que eu vou costurar até aqui. E vai puxando dessa forma aqui um pouco, bem pouco, tá? Pra que depois não arrebente essa linha. Sempre fazendo pressão na parte da frente que você tá costurando, sabe? Nessa parte aqui atrás e aqui à frente, né? Puxa também um pouco. E pressionando assim pra baixo, olha. E vai também puxando um pouco aqui. Aqui eu faço antes. Puxo um pouquinho e prendo. Nessa parte aqui que eu tô costurando. Aí, aqui quando eu for costurando, eu vou puxando um pouquinho. Observe que não arrebenta, olha. Eu tô esticando tudo que posso aqui, ó. Ó, tá? Tá? Pronto. Pronto. Essa primeira costura, né? Olha, não quebra a linha. Agora, eu vou virar assim, olha. Começar pela lateral também. Aqui. Vou virar. Olha, porque aqui fica o limite onde eu fiz a costura, né? Então, eu viro. Olha o serrilhado como é que fica. Tá? E vou passar agora por cima. Pode ser o zigue-zague normal. Eu vou passar o meu serrilhado, tá? Vamos lá. Fazendo a mesma coisa. Puxando um pouquinho aqui. Prendendo, deixando essa parte. Sabe? Você não pode deixar assim, de qualquer jeito. Sabe? Tem que puxar um pouco. Essa parte aqui da frente. E prender. Quando eu falo da frente, da minha frente, né? Essa aqui tá pra trás aqui da máquina, né? Aí, prendeu. Pega essa coisa aqui. Começa a costurar. Ó. E vai prendendo um pouquinho. Começa puxando um pouquinho aqui, ó. Para e vai continuando. A mesma coisa, olha. Eu tô pegando aqui na frente. E tô esticando um pouco, olha. Tô puxando um pouquinho. Deixando tudo retinho aqui. A lá é que ela tá tudo certinho. E eu prendo aqui com o dedo. E vou continuando esticando um pouquinho aqui pra frente. E pressionando aqui pra trás, ó. Puxando. Gente, peça pronta. Tá? Coloquei aqui o... Um fitilhozinho, né? Mas vocês podem colocar aqueles traços, sabe? Que fica muito bonitinho também. Ou não colocar nada, né? Eu... Eu tive essa... Fiz pela opção de colocar. Deixa eu medir pra vocês. Olha. Aqui em cima... Isso já com elástico, né? Claro que ela estica pra caramba. Trinta centímetros. A lateral... Quatorze centímetros. Tá? Não tô contando com a parte daqui, do serrilhado. Só com a laicra mesmo. Ah. E aqui, olha. A altura... Vinte e sete centímetros. Vinte e quatro centímetros. Vinte e quatro e meio. Olha. Ela ficou assim, tá? É uma calça excelente. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês como não arrebenta. Olha. Ela estica bem, né? Assim. Mas ela é muito forte, tá? Porque... Essa laicra, ela é muito boa pra fazer essa calcinha. E não incomoda. É aquela... Ela é bem gostosa a malha. Como é a laicra, tá? Olha. Então, ficou assim, tá? Tá? O detalhe. Eu fiz aqui com essa cor de linha mais clara. Porque eu preciso mostrar pra vocês. Com elástico também, mais claro. Mas é muito importante usar da mesma cor. O elástico e a linha. O fitilho, né? Aqui. Tudo da mesma cor. Mesma cor pra que a peça fique bonita. Tá bom? Então, tá aí mais uma opção pra vocês. Deixem os comentários de vocês se vocês gostaram. Tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.